Quanto vale uma vida? Hoje em dia está muito fácil, você tira a vida dos outros e já não tem mais justiça para ninguém. Não é só eu que estou sofrendo com isso, é muitas mães que estão passando por isso. Porque você mata e acabou. É que nem costuma dizer o Datena. Quantas vezes eu ouvi o Datena dizer isso? E a vida do ser humano não valia um botão de camisa. E o Datena não estava errado. O desabafo é de uma mãe que viu o filho caçula sair alegre de casa para não voltar mais. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda porque está me corroendo. Meu filho está lá enterrado e o Mateus está por aí livre. Eu só quero justiça, eu não quero fazer nada com as minhas mãos. Eu só quero que ele pague pelo que ele fez. O garoto de 18 anos foi morto a tiros e por um motivo fútil. E meu filho era assim, ele não deixava um amigo na mão. Ele era amigo e ele era muito fiel. E ele foi, falou, não, vamos lá, vamos conversar com ele, porque agora ele vai roubar os passos daqui da vila. Não dá. Mal sabia ele do perigo que corria, onde sempre se sentiu em casa. Ele falou, ah mãe, vou dar uma volta de moto e já volto para comer. Falei, toma cuidado. Ele ainda falou, mãe, a vila é nossa, nós estamos em casa, mãe. Datena, a vítima conheceu o assassino. Já tinha até trabalhado com ele numa pizzaria. Naquele dia, Edson Rodrigo veio aqui nesta rua de São Bernardo do Campo para conversar com o Matheus. Pedir a ele que não assaltasse mais moradores da comunidade. Foi aí que os dois acabaram se desentendendo. A conversa tomou outro rumo. E o rapaz escolheu a maneira mais cruel e irracional de se terminar com uma discussão. Dando tiros. Ele foi lá, foi conversar com ele. Então, assim, a hora que ele foi conversar com ele, além dele estar errado, porque estava roubando os amigos da vila, ele se exaltou, deveria estar drogado, não sei, porque não conheço o menino também. Mas boa gente não era, porque para estar armado e ter matado o meu filho, boa gente ele não é. Foram três tiros disparados por Matheus Felipe Cavallari, também de 18 anos. Nessa mensagem enviada a um amigo, Matheus admite ter cometido o crime. Ele diz que foi a maior besteira da vida dele. E conclui, antes ele do que eu. Um dia depois do assassinato, a polícia decretou a prisão preventiva de Matheus Cavallari. Mas o rapaz não foi encontrado e segue foragido. Ninguém viu, ele sumiu, sumiu, evaporou igual fumaça. É o que eu falo, o que eu acho estranho. Porque ninguém viu, ninguém sabe de nada. A delegacia de homicídios de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, investiga o caso. A mãe de Rodrigo apela para que a família do assassino entregue o rapaz. Pelo amor de Deus, para pôr a mão na consciência e me ajudar, me ajudar, entrega, porque não é justo. Não é justo, faz três meses que meu filho está lá enterrado, enquanto o dele está por aí, livre. Tchau, 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 tchau.